A Sabatina foi um sucesso, ele demonstrou conhecimento jurídico muito sólido, demonstrou também que tem ideias políticas bastante avançadas, progressistas, e também respondeu à altura os questionamentos que foram feitos no que dizia respeito à sua reputação. E acho que ao final todos os senadores que lá estavam, mesmo os que votaram contra, ficaram convencidos de que se trata de uma pessoa que tem todas as condições de fazer um bom trabalho no Supremo Tribunal Federal. O Fachin da Sabatina é o Fachin de toda a vida. A sua história ensina que ele tem essas posições expostas ontem aqui na Sabatina. Ocorre que tentaram falsificar biografia e com um contorcionismo jurídico, tentaram colocar teses que nunca foram de Fachin. A nossa avaliação deve ser de absoluta independência, acima do interesse partidário.